Música Salve galera do canal, tamo de volta Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout Mais um vídeo aqui com notícias, então já deixa o like para ajudar o canal Também já se inscreve, eu vou deixar aqui na descrição nosso clube de membros Com sorteio de diversas camisetas, boné e caneca do canal Clica aqui embaixo agora mesmo e confira E também aqui embaixo na descrição, link da loja parceira do nosso canal Loja Mata Leão com diversos tipos de camiseta Clica aqui embaixo e confira, sigam eles também pelo Instagram Todos os links aqui na descrição, tá bom? Bem, vamos com as notícias, quero começar o vídeo de hoje Falando um pouco desta luta entre o Francis Inganou e também o Cyril Gannet Os dois vão lutar agora em janeiro, no dia 22, no UFC 270 O Francis Inganou, ele acabou comentando um pouco da luta contra o Gannet Mas aproveitou também para falar sobre o John Jones E comparando os dois adversários, o Cyril Gannet e também o John Jones Ele acabou revelando que a luta contra o Cyril Gannet Ela não é maior do que uma luta com o John Jones Olha só o que ele comentou, abre aspas É uma boa luta contra o Gannet Você precisa estar atento ao perigo de qualquer luta É um bom adversário, mas ele não está no nível de um embate contra o John Jones, por exemplo Não é a mesma coisa, fecha aspas Foi o que comentou aqui então, o Francis Inganou Sobre isso que ele falou aqui, a gente tem que concordar Não tem como a gente comparar o maior meio pesado da história do MMA Para muitos, o maior lutador de todos os tempos O John Jones com o Cyril Gannet Que acabou de ganhar o cinturão interino Diante do Dark Leagues Embora dentro do octógono O Cyril Gannet, ele tenha muitas qualidades Seja um lutador que realmente Pode trazer problemas para o Inganou Pode até roubar o cinturão do Inganou É um lutador bem qualificado Mas a gente fala aqui do peso da luta Uma luta entre Cyril Gannet e Francis Inganou Eu acredito que não vá vender muito acima de 300 mil pacotes de pay-per-view Enquanto uma luta do John Jones contra o Inganou Eu acredito que venda mais do que 700 mil Porque é uma luta que tem muito potencial de venda Então, isso que o Inganou falou aqui De dizer que não é uma luta no mesmo nível que seria com o John Jones Ele tem total razão Uma luta com o John Jones Seria o maior campeão do meio pesado da história do UFC Contra aquele que é o bicho papão É o cara que nocauteia com um soco Seria um grande desafio Tem muita gente curiosa para ver Como o John Jones vai se comportar Perante um cavalo nocauteador Como é o Francis Inganou Então, é uma luta que realmente Ela se vende mais do que uma luta Entre o Gannet e também o Inganou Mas, enfim Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Da declaração do Francis Inganou Segunda notícia do vídeo de hoje Vamos falar um pouco deste cara Marvin Vettori Ele que luta neste sábado Enfrenta o Paulo Costa O Paulo Borrachinha E sobre a luta deste sábado O Vettori acabou mandando uma de Vou nocautear esse cara Olha só o que ele comentou Abre aspas Sinto que estamos bem quietos E chegando perto da luta Vamos ver como será na semana da luta Não necessariamente Eu gosto deste cara Não é alguém com quem eu seria um grande amigo Ele falou muita merda antes Não conheço pessoalmente E não faço questão Então, para mim, não é pessoal Dito isso Não preciso gostar das pessoas Para deixar alguém inconsciente no octógono Não preciso de nada pessoal Para lidar com problemas dentro do cage Ele é um bom lutador Tem boas ferramentas na luta em pé Tem uma mão pesada E poder de nocaute Mas sinto que no geral Sou um lutador mais completo de MMA Até na trocação Eu sou superior Vou dar aos fãs Aquilo que eles querem E vou nocautear este cara Minha mente está pronta Meu corpo está pronto E o meu espírito Bem, está aí as palavras Do Marvin Vettori Que prometeu nocautear o Borrachinha Eu acho que, na minha opinião A chance dele nocautear Não é na trocação O Vettori nunca foi um cara De mão pesada Nunca foi um cara De volume de golpes O jogo dele é o grappling É tentar derrubar Tentar amassar o Borrachinha no chão E quem sabe No ground and pound Batendo pesado ali por cima Pode conseguir um tiqueio Pode acabar conseguindo finalizar a luta Mas na trocação em pé Eu acho que ele não vai ter muita chance De conseguir abalar o Borrachinha O Borrachinha Aguentou a mão do Romero Que é um dos lutadores Que pega muito pesado Nessa categoria Venceu também o Raya Hau Que é um striker bem qualificado E na última luta dele Contra o Adesanya Acabou nocauteado Mas o Adesanya É o Adesanya Um dos maiores strikers Do MMA na atualidade Então assim É uma luta onde Em pé O Borrachinha Vai levar assim a vantagem O Borrachinha tem mais volume de golpes Pressiona muito E tem a mão pesada Enquanto o Vettori Não tem muito volume de golpes Não tem a mão muito pesada E é um cara que na minha opinião Tem que quedar o Borrachinha Para vencer essa luta Querer trocar pancada com o Borrachinha Acho que vai dar ruim para o Vettori E as chances dele ser nocauteado Na minha opinião São grandes Ele nunca foi nocauteado na carreira Mas contra o Borrachinha Pode acabar sendo nocauteado pela primeira vez É um lutador que se abre Que tem buracos no jogo E o Borrachinha pode explorar Mas enfim Deixe a opinião de vocês aqui embaixo Sobre o vídeo de hoje Sobre as notícias Não esquece de deixar um gostei aqui embaixo Ajuda muito o nosso canal Também conheça a loja parceira Aqui do nosso canal Loja que está nos ajudando Loja Mata Leão Link aqui na descrição Tá bom? Segue eles pelo Instagram Aqui embaixo também O nosso clube de membros Clique aqui embaixo agora mesmo E conheça o clube de membros Eu volto amanhã com mais um vídeo Grande abraço Até lá Tchau, tchau E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho